Bom dia galera, bom dia São 4 horas e 27 minutos Estamos aqui no Grande ABC Paulista São Bernardo, estamos saindo aqui da Prestes Maia Vamos pegar a rodovia Enxieta Vamos pegar o Rodoanel Estamos em madrugadinha Vamos pegar trânsito Passando aqui perto da Da Mercedes Vou pegar o Rodoanel Carreguei lá em Utinga Santo André Começar o dia hoje E beleza, já estamos na Na rodovia Enxieta São Bernardo Vamos pegar aqui e vamos seguir viagem Desejo a todos aí Uma ótima quarta-feira Tudo de bom Vamos indo para Tubarão, Santa Catarina Se eu chego hoje ainda Sou amanhã cedo Mas dependendo do meu ânimo Estiver muito Muito cansado Aproveitar esse horário Cedinho para sair aqui Que a gente não pega tanto trânsito Apesar que de manhã é mais É vindo para São Paulo Do que saindo Beleza galera, um bom dia Uma ótima terça-feira Tudo de bom Vamos seguir viagem Vamos comigo lá para Tubarão, Santa Catarina Vamos Faz hora que eu não vou para Santa Catarina Lá no litoral Então vamos hoje Galerinha aí Fica esperta aí Quem quiser conversar E falar com ele De que Dá um toque Vou dar uma paradinha Lá no posto Lá no Bonese Em Fui Vílio Vou ter que entregar As encomendas lá para o Mário Para os Guaranais Jesus E vou embora Valeu galera Até depois